a criptomoeda doggoat do mundo isso é muito interessante galera criptomoeda doggoat do mundo a meme coi aí que é da rede do Bitcoin sim pode chegar a um dólar no próximo a burro na próxima burrana que está próximo de ter a reversão galera reversão do mercado aí para gente ver uma alta histórica no mercado de criptomoedas então se você compra criptomoeda doggoat do mundo comenta aqui embaixo quanto você tem guardado e galera não esquece daquele like é muito importantíssimo deixa aquele lá que se inscreva nesse canal para não perder uma informação de uma notícia sobre criptomoedas memes e no boom a gente vai trazer muita coisa que vai aparecer galera vai aparecer muita coisa vai antecipar muita coisa para vocês porque no marketing promete galera principalmente a criptomoeda doggoat do mundo criptomoeda meme do momento aí galera o seguinte a gente sabe que a criptomoeda do outro mundo para chegar a um dólar precisa capitalizar cerca de 100 bilhão de market cap do mercado cripto isso é possível tá galera isso é possível porque a criptomoeda doggoat do mundo vem trabalhando para ter listagem e também o leônidas ele vem falando aqui algumas informações leônidas é um dos criadores e também vou tirar algumas dúvidas de vocês aí sobre a criptomoeda doggoat do mundo a gente vê alguns comentários algumas pessoas falando que a criptomoeda doggoat do mundo é um projeto brasileiro não é brasileiro galera criptomoeda doggoat do mundo é um projeto do leônidas o cara é gringo tá ele é gringo a words ou a rede do bitcoin foi criada por eles a ordem ea a runes são projetos gringos tá inclusive só para vocês terem uma ideia para mim já afirmar que ia testar para vocês que esse projeto que é gringo os tweets que o cara posta aqui é se você vir aqui no comentário você não acha brasileiro br é muito pouco br que vem aqui brasileiro tá aqui claro traduzir a página mas você colocar inglês aqui você vai ver que a maioria que são tudo são tudo lá dos estados unidos da europa é poucos br os br que estão vocês que estão aqui no nosso canal sua comunidade aqui são privilegiados de estarem comprando essa moeda tá porque quando eles fizeram movimentação grande do mercado porque a gente sabe que lá dos estados unidos na europa né lá na 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 própria índia tá muita gente não sabe na índia o mercado cripto é forte turquia essa região da europa ali galera lá é muito tem muito mais pessoas envolvidas em criptomoedas do que aqui no brasil quando esses caras movimentar dinheiro para dentro das das criptomoedas principalmente para quando virar um marketing para dentro das meme principalmente a dog aí o bicho vai pegar porque vai entrar muita grana vai ser vai ser uma grana se pesada que vai entrar no mercado cripto e essa criptomoeda a dog no mundo vai ser uma das que vai bombar no mercado que vai ser criptomoeda mesmo e principal da rede do Bitcoin é isso mesmo que vocês estão vendo uma das principais meme da rede do Bitcoin na rede ruim de ordem então esse projeto que ele é ele é gringo tá inclusive não querendo desmerecer aqui no Brasil né mas nós não temos desenvolvedores capacitados em fazer isso o que que eu tô mostrando essa ruim dizer que foi feito uma pedra ruins através de NFTs as NFTs que tem hoje aqui no Brasil são coleções fútils né coleções fácil de fazer inclusive aqui no Brasil acho que não tem nem desenvolvedor blockchain é especialista que consiga desenvolver redes dentro de uma camada por exemplo do Bitcoin inclusive não tem ela tá então só para você ter uma ideia eu acho que no mundo mesmo o único desenvolvedor de que conseguiu fazer uma rede dentro do Bitcoin foi a Runes e a Ordes né os únicos desenvolvedores inclusive a Ordes né e a Runes é são as únicas criptomoedas de rede dessa única rede dentro da Bitcoin e a única rede que entrar na Binds estar na Binds eu tô aqui em ordem eles estão na Binds nos ordinais ali né então galera não é qualquer coisa qualquer desenvolvedor que queria e esse leones ele já desenvolve projetos há muito muito tempo ele vai em conferências inclusive ele mostra a cara tá aqui nesse perfil não mostra mas o perfil oficial dele não vou colocar o perfil oficial dele aqui já viu eu já conheço o cara já sei quem é ele né então se você dá uma pesquisa você vai saber quem que é o perfil oficial dele porque tem que procurar aqui tá pessoal eu sei quem que é o cara ele vai em várias conferências de Bitcoin e ele estudou muito muito antes de criar essa rede ele estudou blockchain e antes de criar esses NFTs ou a coleção da NFTs que a gente vê por aí no Brasil que são brasileiros são NFTs sem fundamentos então quem pegou esse NFT aqui ganhou os tokens né ganhou os tokens tokens por airdrop os tokens da da dog gold e aí né pessoal é o que ele o que ele tá falando aqui ele tuitou agora de manhã aí ele falou chegará o dia que haverá cem vezes mais pessoas que compraram dog do que aquelas que receberam airdrop nesse dia é nosso trabalho compartilhar mensagem do movimento livre justo com elas porque dog não é mimico em comum no mundo deve deve-se ouvir essa mensagem que que ele tá dizendo aqui que que muita gente recebeu essa moeda para drop eles sabem tá galera e venderam eu não recebi para você que tá aqui no canal com certeza não recebeu também porque quando a rede foi desenvolvida né quando essa pedra foi lançada na verdade essa esse NFT eu não comprei tá mas eu vi ela sendo criada e eu vi sendo oferecida eu eu andarilho pela internet eu ando pela internet procurando informação sobre cripto sobre novas tecnologias e eu sabia dessa pedra de Huns mas no momento eu não comprei poderia ter comprado uma pedra dessa aqui mas não comprei que é um NFT e quem tem essa pedra ganhou esse esse token dog que é da rede da Huns né rede Huns rede Bitcoin dentro do Bitcoin aí que é a única as redes que tem dentro Bitcoin e no próximo marketing pode pombar e trazer a Huns aí para um dólar e aí né galera ele tá criticando os caras que ganharam as dog né através de ser drop o que que ele tá falando aqui o cara que ganhou um dia né é tão vendendo e os outros cara mais esperto estão comprando que quer dizer um dia vai chegar com os caras que estão comprando vou fazer muita grande que tá vendendo só porque ganhou e o que eu penso se eu tivesse ganhado né minhas dog através do 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 através do ar drop eu não teria vendido né porque o ente tem que entender o projeto tem que entender que quando o Bitcoin tá numa alta fortíssima aí quando virar alta né nós estamos vendo já a alta já quase confirmando já a gente vai ver que o mercado vai explodir de preço e as dog não se valorizar muito vai ter muita corrida atrás de dog atrás de shiba atrás de baby doja atrás de Bitcoin todas as memes galera vão ganhar valorização isso é fato tá porque todas as meme coins é no marketing elas tendo a subir a maioria delas né e principalmente algumas que tiveram algum tipo de fundamento já a dog vai ter isso se vocês pegarem por exemplo exemplo do body app né que que eu bora eles aqueles nft de macaco né é aquele daí que cõe lá né vamos eu acho que vocês verem aqui e pico em e pico em se lembrar daquele dessa dessa coleção dele fiquei aqui no boomart passado galera quem pegou uma nft dessa aqui no começo o cara fez muita grana o cara tipo essas aqui ó o cara fez grana para ganhar caramba porque era a área do marketing passado galera a galera tá procurando ali coisa diferente para ganhar dinheiro então o cara que comprou esses boleto pagou ali 245 milhão não me lembro quantos caram pagaram só sei que valorizou um monte ela valorizou um monte um monte um monte teve cara que o neymar mesmo comprou por milhões né muita gente comprou por milhões milhões de dólares hoje isso aqui desvalorizou tá então no próximo marketing vai ter corrido atrás de que pode ser a runes né e também pode ser o nosso dog o nosso dog é que a criptomoeda meme da rede do Bitcoin aí quando ela alcançar bilhões de market cap ela vai chegar um dólar então ela vai chegar assim isso é fato que ela vai chegar mas ela chegar a 50 centavos dólar se você comprar 100 mil tokens agora você vai fazer ali com o dólar hoje né galera 50 mil dólar 50 mil dólar se chegar a 50 centavos dólar você conseguir só 50 bilhões mas que é a mas é possível chegar a 50 bilhões mas que é galera chiba e nu né que a mesma zona que a gente compra aqui a gente guarda bastante aqui no canal chiba e não ela chegou ali no no marketing passado deixe que é processo de 21 aqui ó então aumentar aqui para vocês verem que ela chegou a bater aqui mais ou menos aqui capitalização dos 20 milhão né 20 e 32 bilhão olha só aqui é bem certinho 32 bilhão de dólar galera e é uma meme coin que na época era a meme coin era do momento de sensação no momento do marketing daquela época agora nesse bom marketing nós vamos entrar agora a dog o último vai ser a sensação do momento nesse bom marketing então consequentemente aqui ó a gente pegar aqui esse último dia ela pegou o capitalizou quase um bilhão ela pode crescer 30 40 vezes para chegar a 50 bilhões chegar a 5 centavos de dólar você vai fazer com 100 mil tokens se você comprar 100 mil tokens agora inclusive se quiser comprar galera tem um um link aqui na descrição da mente quanto aí o corretora que tem aqui ó vocês vão ver aqui a corretora de ponta eu tenho a dog o último você pode comprar 100 mil tokens ali com 300 dólares mil 500 reais você pode fazer 50 mil dólares para fazer 150 reais ela atingindo aí 50 centavos aprendendo a dólar mas eu acredito que ela chegar a 5 centavos de dólar galera pelo que a gente viu pelo mercado no bar e é que não né no no março passada ela pode exigir ali 70 e tenta até bater um dólar pode ser uma loucura atrás dela aí e aí por isso que o leonis fala toda hora todo momento quem não acredita né quem é pegou para drop né aqui no brasil não acho que pouca gente pegou para drop se tiver uma ou dois e que pegou aí é bem difícil tá galera mas nós estamos acreditando comprando deixa os caras vender deixa os caras vender o leonis ele tá se preocupando com os caras a gente não tem que preocupar com esses caras não deixa o cara vender acreditamos na dog sim a um dólar a dog pode chegar um dólar e tende a chegar um dólar no próximo marketing que o próximo marketing promete falando próximo é que galera aqui no Bitcoin né a movimentação do Bitcoin sempre traz para vocês aqui a análise né galera é a gente viu que o Bitcoin tá nessa região ele tá sustentando em cima aqui dos 60 mil dólares dólar dos 59 mil dólar quer dizer se ele sustentar hoje ele pode buscar os 69 mil dólar ainda essa semana tá e aí ele vai tentar furar lá pode ser que não fure de primeiro pode ser que ele tente bater e volta mas se ele furar ele vai tentar buscar vai tentar encaixar uma alta para o marketing que vem para para fim do ano para para o ano que vem já ele vai alcançar uma alta gigante aí a gente que tá em dog a gente é importante o Bitcoin subiu 100 mil dólares 200 mil dólares para a gente fazer lucro então realmente agora em setembro vai ter uma data muito importante que é a divulgação ali do da taxa de juros dos Estados Unidos né que com certeza eles vão diminuir a taxa de juros por causa da última quebradeira do mercado e se vai vai funcionar o Bitcoin até alta então segura aí suas dog segura e se prepare para o marketing se prepara que vai ser vai ter muita oportunidade não desistam do mercado cripto Ah mas eu comprei uma moeda perdi uma grande não desistam porque o marketing agora para você que está agora no mercado cripto não desista que nós estamos perto do marketing já passou pelo pior por exemplo aqui essa queda que deu aqui agora foi uma pequena queda já partir por queda 2021 ali que a gente aguentou aqui né galera passemos por quedas absurdas né teve uma delas aqui que eu tenho vou mostrar para vocês aqui para vocês viram tá o que a gente aguenta de porrada no mercado e a gente tá aqui a gente vai continuar aqui tem o marketing daqui a gente não sai tem um marketing e depois pós-book marketing quer ver você ganha grande aí galera olha aqui ó nessa queda aqui que a gente sofreu galera aqui ó mais ou menos 2021 dezembro ali eu foi uma porrada olha que eu preciso ter uma ideia até tá marcado aqui porque eu tava aqui eu tava nesse momento então a gente tem experiência no mercado quando a gente tá mostrando um gráfico para vocês vocês galera mostrando uma tendência no mercado mostrando uma oportunidade do mercado a gente tá aqui no mercado faz um bom tempo olha as marcações que eu tenho aqui desde 2000 e desde 2021 de 2020 que eu já tenho marcação porque a gente tá no mercado que é um bom tempo a experiência no mercado acompanhando o Bitcoin acompanha movimentação no mercado sofrendo mercado pegando tendências de alto no mercado pegando oportunidade e nós passei por isso que uma queda gigantesca e agora estamos tentando coletar frutos novamente e vamos colher frutos e vocês também vou colher frutos com doggoat do mundo ter certeza disso é só aguentar porrada do mercado não é isso que não é porrada que ela é o sedação só do para é bom marketing logo logo vira bom marketing aí e aí é só comemorar e começar a encher o bolso e de novo vem o bar marketing toda aquela história de novo mais um bom marketing galera dura um ou dois anos tá esse marco vai durar bastante tá não vai durar pouco não não vai ser só 334 mei não vai ser um bom tempo aí com certeza galera tô ficando com o vídeo é isso aí e valeu